Iniciando a comparação, o Samsung Galaxy Note 10 é um smartphone 4G Dual Chip com 15,1 cm de altura, 7,2 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy S20 Ultra também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 16,7 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,9 de espessura. Na parte da frente, o Note 10 tem display infinito de 6,3 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 10 megapixels. Já na parte da frente do S20 Ultra, temos display infinito de 6,9 polegadas Quad HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 40 megapixels. Agora, na parte traseira do Note 10, vem a câmera principal tripla de 12, 16 e 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do S20 Ultra traz a câmera principal quádrupla de 108, 12 e 48 megapixels e sensor TOF com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Note 10 chega de fábrica com sistema Android 9 e processador octa-core junto com 8 GB de memória RAM. Já o S20 Ultra veio com Android 10 e processador octa-core ligado com 12 ou 16 GB de RAM. Além da bateria 3500, o Note 10 tem armazenamento de 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o S20 Ultra conta com bateria 5000 e com armazenamento de 128 GB ou 256 GB ou 512 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do Note 10 são a caneta S Pen com botão Bluetooth e controle por gestos no ar, as lentes de abertura dupla, inteligência artificial e estabilização óptica e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do S20 Ultra são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial, estabilização óptica e zoom de até 100 vezes e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. E até a próxima.